Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Nioh no canal, né? A gente fez aqui Terras do Yokai, fez essa missão principal aqui E agora surgiu essas missões aqui, né? O Castelo do Dragão Caolho, Enganação Dourada e Problemas no Norte Vamos ver se a gente consegue fazer aqui o Castelo do Dragão Caolho, né? Se a gente consegue fazer aqui a segunda missão principal da DLC, da primeira DLC, né? Do Dragão do Norte, aí vamos lá Vamos lá, tentar fazer essa missão aí Tá, né? Tchau, tchau. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Aqui é onde mora o problema, esse analógico aqui desse controle. Vamos lá. 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 filho da mãe meu irmão é ruim porque o cara não consegue mirar bem tá ligado não 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 Vamos lá. Vamos lá. Ele vai muito rápido, ele não tem aquela sensibilidade de você tocar. Vamos lá. 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 Vamos lá, amigo. Concentração total, papai. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.